Oi pessoal, tudo bem? Vídeozinho de domingo. Gente, eu tô tão feliz. Por que que eu tô com essa cara de felicidade? Eu tô feliz pelos meus amigos. Vou falar hoje aqui de três pessoas com vocês, porque tem tudo a ver com orquídea. Conheci através do YouTube, conheci através das orquídeas, sou muito grata em ter essas três pessoas na minha vida. Vou começar falando da Bete. A Bete é minha amiga. Orquídeas da Bete é o canal dela. É essa mesmo, a rainha das vandas. Teve gente outro dia me perguntando assim, Heloísa, essa Bete que você tanto fala é a rainha das vandas? É ela mesma, gente. É a Bete, rainha das vandas, que eu comecei com uma amizade muito bacana. Eu fui na casa dela, mostrei o tanto de vanda que ela tinha. Era no corredor. Depois, graças a Deus, ela fez o orquidário dela. Abri um canal no YouTube e começou a vender orquídeas. E por que que eu quero dar os parabéns? Porque o canal dela completou cinco mil inscritos e ela está radiante. Bete, parabéns. Muito obrigada por tudo. Ela fez uma live sexta-feira de vendas e comentou a respeito dos cinco mil inscritos. Ela ficou até emocionada no vídeo e ela me mencionou. Ela sempre me menciona, me agradece. Bete, não tenho o que agradecer. Você é merecedora, tá bom? Vou falar de uma segunda pessoa aqui, que é meu inscrito. Eu gosto muito dele. Tem muito tempo que a gente bate papo. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas está perto. Vou falar do Renato. O Renato mora em São Paulo e a gente bate papo assim, sempre que dá. Porque ele trabalha fora e ele trabalha muito, faz academia. Mas sempre que ele tem um tempinho, ele corre aqui no WhatsApp para a gente conversar. E aí, gente, quem coleciona, quem cultiva, quem gosta de orquídea, qual que é o assunto principal? Orquídea. Tudo que ele faz lá, tudo que ele tem, ele me mostra, eu dou dicas para ele. E por que eu quero parabenizar o Renato? Quando a gente começou a conversar, entrou o assunto das orquídeas e ele não tinha orquidário. Aí, quando foi um dia, eu falei assim, Renato, mostra aí a frente da sua casa. Aí, ele me mostrou o espacinho que ele tem e falei, Renato, dá para você ter um orquidário aí. Ele jura, amiga? Eu falei, juro. E ele correu atrás e fez, gente, uma gracinha, muito fofo, um pedacinho de orquidário. Mas que ele cultiva as orquídeas dele com muita alegria, muita felicidade. Cada broto, cada raiz nova, cada flor nova, ele comemora, ele compartilha comigo. Ele sempre está me agradecendo. Aí, eu falo, não, precisa me agradecer, o mérito é seu. Eu colaborei só um pouquinho, nem falar com ele, faz um orquidário para você. E ele tem esse pedacinho só, gente, que uma parte desse orquidário, devido a ter sido feito de pallet, estava caindo. O que aconteceu? Sexta-feira agora, o pai dele foi lá e ele refez o orquidário junto com o pai dele. Vou deixar uma foto aí para vocês verem. Gente, ficou show de bola. E eu fico muito feliz, porque quando ele me manda áudio, é gratificante. Eu sinto pelo áudio a felicidade, sabe? Cada orquídea que ele me mostra, o carinho que ele fala, gente, é muito bom. Aí, como eu faço parte disso um pouquinho, eu fico extremamente feliz. E a outra pessoa que eu vou falar que vocês já conhecem é o Adrian. Eu tive o prazer de conhecer o mês passado, que veio aqui na minha casa, também apaixonado por orquídeas. E ele gosta mais de falenópsis, de denfal. E a gente conversa bastante, né? Troca bastante figurinha a respeito das orquídeas. E ele tem uma varanda na casa dele. Eu falei assim, nossa, Adria, ia ficar tão linda essa varanda cheia de tronco. O que aconteceu? Ele encheu a varanda de tronco. E, gente, tá a coisa mais linda desse mundo. Eu não tenho foto dessa varanda, mas depois eu vou pedir pra ele. Vou pedir pra ele me mandar. Eu coloco aí em qualquer vídeo. E ele comprou umas cestinhas pra cultivar falenópsis. Aí eu virei e falei assim, nossa, Adria, já pensou aquela parede lá do seu alpendre? Cheia de cestinha com falenópsis? Você fazer uma parede de fal? Ele é amiga, não é que você tem razão? Porque ele ia pendurar cestinhas. O que ele fez? Fez a parede. Vou deixar a foto aí pra vocês verem. Gente, olha como é que ficou perfeito. Ele tá encantado. Ele falou, nossa, acabou. A minha vida agora vai ser outra parede de falenópsis. Porque, na verdade, são duas paredes, tá? Ele começou por essa e tem outra do lado. E ele falou que também vai encher de cestinha com falenópsis. Com certeza ele vai conseguir. Falei com ele que ele acertou em cheio, na cor preta. Porque deu um destaque. E, gente, ficou muito lindo. Ficou muito fofo. Tudo certinho. Tudo organizado. O Adrego, ele gosta de tudo arrumadinho. Tudo na simetria. Ai, gente, muito bom. Então, eu tô aqui pra falar dessas três pessoas, três amigos, que eu amo de paixão. A gente troca muita figurinha. A Beth é mais difícil, porque a Beth trabalha fora. Ainda vende orquídea, ainda faz vídeo. Gente, é muita correria. Mas o tempinho que dá, a gente tá sempre batendo papo. E é isso. Eu tô aqui porque a minha felicidade, né? Pelos meus amigos. Tudo que eu vejo os meus amigos conquistando. Gente, parece que sou eu. Igual quando o Robson comprou o sítio dele. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Parecia que tinha sido eu que tinha comprado um sítio. Mas eu sou assim, gente. Os meus amigos, de verdade, quando conquistam alguma coisa, eu fico muito feliz. Muito feliz. E não importa o tamanho da conquista, tá? Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um lote, pode ser uma viagem, pode ser uma orquídea. Desde que esse amigo, essa amiga, tá radiante, eu fico radiante juntinho com eles. Então, esse é o motivo da minha felicidade. E também, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar flores pra vocês. Vocês estão vendo aqui, Denfall. Mas não é isso aqui que eu vou mostrar. Vou mostrar as minhas vandas, que eu tô assim, encantada. Porque eu nunca tive tanta vanda florida num tempo só. São seis. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também duas catleias que abriram maravilhosamente bem. E que, pra quem me segue, que sabe que a minha paixão é catleia. Espécie ou híbrido. Eu amo aquela flor grande, cheirosa, colorida. Ai, eu fico radiante. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês curtem. Deixa eu mostrar essa vanda roxa aqui, ó. Tá começando a abrir os botões. E tem uma grandona aqui no fundo, que tá com asque, ó. E, gente, as quatro floridas eu coloquei aqui na beirada da minha varanda. Por quê? Por conta da chuva. Pra ver se eu consigo, né, ver floração por mais tempo. Vou mostrar pra vocês. Ó, hoje o dia tá bem bonito. Ontem aqui só deu uns pinguinhos. Eu acho que a chuva vai dar uma trégua. Se a chuva realmente parar, eu vou voltar com as vandas lá pro vandário, tá? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Essa aqui deu três. Deu quatro. Mais uma abortou. Mas eu já tô feliz assim mesmo. Perfeita. Olha essa aqui, gente. Que coisa linda. Olha esse amarelo. Perfeita, né? Aqui eu tenho essa outra. Ela é um marrom puxado pro vermelho. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Linda demais. Eu queria mostrar em contraste com o sol. Mas como tá aqui na beirada da varanda, aqui não pega sol, né? Mas quando tiver lá no vandário, eu mostro de novo, tá? Gente, olha o tamanho dessas flores. Não, eu tô encantada. E olha essa. Essa aqui ainda tá acabando de abrir, né? Não, já abriu toda. E tinha uma aqui que abortou, ó. Mas olha isso, gente. Que coisa magnífica. Tô apaixonada com as minhas vandas. Olha isso. Então, elas ficam aqui na beirada. Pra mim aproveitar a floração. Mas eu rego todo dia. Tudo bonitinho, tá? Não deixo de regar. Eu já mostrei essa aqui pra vocês, não já? Ó, gente. Agora eu não lembro. A Miltonia Clovese. Essa aqui eu ganhei do Robson. Tá acabando a floração, ó. Eu fiz um videozinho pro meu Instagram. Orquídeas no corredor. Será que eu mostrei ela aqui? Bom, se eu não mostrei, eu tô mostrando agora. Olha a cor disso. Perfeita. Aqui, ó. Minha Bruno Bruno, né? Que eu mostrei pra vocês. Acabando floração. Agora eu tô deixando ela pegar a chuva. Uma que hidrata muito, né? E outra que como eu já curti muito. Já fiz vídeo. Aí eu deixo. Essa aqui eu não fico tirando, não. Olha isso, gente. Que abriu. Abriu. Começou a abrir anteontem. Começou a abrir na sexta-feira. Olha isso. Isso aqui que eu amo de paixão. Catleia. Espécie ou híbrida são, assim, as minhas maiores paixões. Olha isso. Vocês não imaginam o perfume dessa orquídea. O labelo dela, gente. Espera aí. Parece veludo. Vou colocar uma foto aqui e vocês vão ver. Parece veludo isso aqui, ó. Olha que identificação que veio. Chunier 2, do campo das orquídeas. Mas eu estive pesquisando uma chunier e não foi essa que apareceu, não. Mas como a Bete falou que pode ter variações, porque chunier eu acho que tem até o 16 ou 17. Então, ela falou que provavelmente seja, sim, só que não igual a que eu pesquisei. Olha isso. Gente, eu tô encantada. Olha. Muito linda, né? Ah, tá. Cultivando vaso de barro, tá? Essa aqui fica lá atrás. Já tomou conta. Já tá enorme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá uma tolceira. Essas manchas, essas manchas aqui, ó. Isso aqui, gente, foi chuva de granizo, ó. Lá atrás. Onde ela tava, uma chuva de granizo que deu. Acho que tem uns dois anos que fez isso com ela. Na época, eu pensei em cortar as folhas, mas ia ficar muito sem folha. Não ia ficar bacana, aí eu deixei. Olha. Olha o brilho da pétala dela. Parece que tem glitter. Ai, maravilhosa. Ai, essa outra maravilha aqui. Antiga no meu cultivo. Coisa mais linda. E a chinesi bronze, gente. Ela é de maio de 2018. Gente, vai fazer seis anos que eu tenho essa orquídea. Essa que é aquela que eu já fiz vários vídeos explicando que ela tem um vírus. Olha. Mas nada impede dela florescer lindamente. Tá com outra espata cheia aqui. Ela ficou um tempo sem florescer. Eu acho que foram... Não, não foram dois anos, não. Acho que teve um ano só que ela não floresceu. E o outro ano ela deu uma flor só. Acho que ela ainda tava adaptando lá com o corredor. Mas olha isso, gente. Que coisa perfeita. Dessa vez, são quatro flores. Olha. Tirando essa espata aqui, né? Ó. Cheinha, tá vendo? Eu sou apaixonada. Aí uma vez o Francisco Deusvando comentou comigo que se eu quisesse, eu podia pegar ela e amarrar numa árvore. Se eu não quisesse manter ela no meu cultivo por conta desse vírus. Gente, mas é lógico que eu não ia fazer isso. Não fui eu que escolhi essa orquídea. Foi ela que me escolheu. E desde então, ela vem me presenteando com lindas florações. Nunca tive problema nenhum com ela. Apesar de ter um vírus. A gente, às vezes, tem tanta orquídea saudável aí que dá algum B.O. Essa aqui tem o vírus, né? E tá aí, ó. Linda, perfeita, maravilhosa. E o tal vírus é essas manchas aqui na folha, tá? Isso, gente. Na época, quem me explicou foi o Deusvando, tá bom? E eu confio em tudo que ele fala. Porque ele, pra mim, é o melhor dos melhores. Mas olha isso, gente. É perfeita, não é? Como eu falei, não fui eu que escolhi ela. Foi ela que me escolheu. E desde então, eu venho cuidando dela com muito amor e carinho. Aí ela vai e me presenteia. Perfeita. Sou apaixonada com essa orquídea. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de ver as florações. Eu tô muito feliz com tanta flor aqui em casa. Tô muito feliz pelos meus amigos. E é isso, gente. Eu acho que quando a gente tá feliz, a gente tem que espalhar a felicidade, né? Porque as coisas andam tão difíceis. E é muito fácil falar de tragédia. É muito fácil falar de coisa ruim. É difícil tá sendo falar de felicidade, né? Eu acho que as pessoas ficam meio constrangidas de falar que tá feliz. De colocar um sorriso no rosto. Gente, mas eu não tenho vergonha disso, não. Eu venho e falo mesmo, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um bom início de semana pra todo mundo. E vai ter mais vídeo aqui da minha felicidade no meu orquidário. Porque tem muita coisa bacana acontecendo aqui, tá bom? Eu volto no próximo. Tchau.